Irá-se-ma Meu grande amor foi embora Eu chorei, eu chorei de dor porque Irá-se-ma, meu grande amor foi você Ou irá-se-ma, eu sempre dizia Cuidado ao travessar desta rua Eu falava, mas você não escutava não Irá-se-ma, você cabeçou contra a mão E hoje ela vive lá no céu Ela vive bem juntinho de nosso Senhor De lembrança guardo somente Suas veias, seus sapatos Irá-se-ma, eu perdi o seu recado Alá-ulá, alá-ulá, ilá-ulá Alá-ulá, ilá-ulá, ilá-ulá Amém. 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 Amém.